Eu sei que eu consigo, mas eu sou um viadinho. Essa é a frase. N.A. Ai, ai, ai. Que estranho. Tô, tô, tô. Não. Me fudendo. Vai, pipoca, chuta. Não! Você falou da hora errada, seu filha da puta. Eu tô aqui no cálculo, mano. Eu não sei, mas você tem que falar da hora, né? Pô, foi o predict do predict, pipoca. Pelo amor de Deus. Nossa. Nossa. N.A. Pipoca. N.A. Pipoca, puta de pariu. Porra. Duplamente N.A. Ah, velho. Essa bola, velho. Peraí. Ele é ruim. Ah, velho. Essa bola, mano. Essa bola, velho. Não culpe a bola, pipoca. Você que está dando... Ela tá quicando, velho. P.N.A. Quicando. Eu vou clipar essa parte e eu vou postar no YouTube. Posta. Pô, Deus. Você merece. Ninguém vai ver mesmo, seu otário. Será? Será? P.N.A. Só os nossos amigos, né, mano? E eles que se escondem. Nossa. É assim que se trata os seus amigos, então. Não tem tempo pra clipar, porque eu tenho que fazer quase tudo aqui, velho. Ué, você clipou no final da partida. Não, aí eu tenho que caçar depois. Ué, mano. Temos que pecar, eu sei. Tomei, mano, pra comer sua irmã, aquela caveco. Você poderia parar de falar bosta e acertar a bola, né? Eu tô ocupado falando bosta, hein? Fudeu. Fudeu nada, velho. Ó. Acertei a bola. Agora é N.A. time inimigo. Isso, porra. Qual foi? Mano, essa é a bola, velho. Eu pagaria pra ver isso, já falei isso em algum dia. O Juliano ainda conta que jogou. Mano, olha isso, velho. Mano, eu fui que te amo, velho. Tonho, Tonho, Tonho. Três bolas paradas na frente do gol. E uma que eu toquei em cima na frente dele. Pararam o caralho. Na frente dele. O caralho, Dante. Vai tomar o seu... Olha isso. Mano, você chegou a bola em mim. Não vou enrolar essa porra, não. É uma coisa chamada defesa, sabe? Não sei se você conhece. Sabe? Você chuta pra qualquer lado no pertão de seu amigo e está? Aí é foda, bicho. Na, mano. Na, mano. Depois fala de mim, né? Eu acertei a bola. No ar. Mas você errou, gol. Não, ela não errou. Aí não importa. Ele defendeu. A situação foi inválida. Finalmente. Ó. Ó. Me segura, seu arrumado. Fala mais velho aí, seu trouxa. Caralho. Defendida, filho gol.